Mesmo com o tempo nublado e chuva, milhares de pessoas foram à Copacabana neste domingo prestigiar mais uma parada gay. A 15ª edição do evento trouxe ao Rio militantes e simpatizantes de diferentes pontos do país. Uma multidão colorida, fantasiada, alegre, 13 trios elétricos enfeitados. E o símbolo do arco-íris presente até nos guarda-chuvas. Até o guarda-chuva é gay? O guarda-chuva é gay, mas o homem é o dono, né, não? Idosos e crianças, turistas e moradores locais. Copacabana é plural. A parada gay virou programa de domingo. Tá muito alegre, muito bonito, tá legal. A gente vem curtir a diversidade, vem ver pessoas diferentes, vem mais aproveitar a música que é sempre muito boa. O tema dessa 15ª parada gay do Rio de Janeiro é a luta pela aprovação de uma lei que torna a crime a violência contra os homossexuais. A cada dois dias o homossexual é morto no país e não existe nenhuma legislação que possa nos defender, que possa dar uma garantia de igualdade. Pelos cálculos dos organizadores, a parada gay levou 800 mil pessoas à Copacabana. A cada ano, a multidão parece mais colorida e animada. De vitória, direto para o Rio de Janeiro. Dirita Herói, Cátia Furacão, a rainha absoluta. No meio da festa, a sociedade aprende a conviver em harmonia com a diversidade humana. Olha, os organizadores estimaram em 800 mil os participantes da parada gay, mas para a polícia militar o número foi menor, mais ou menos 250 mil pessoas.